Feito eu, perdido em pensamento Sobre meu cavalo Quis de beres lá Quis de beres lá Nessa vida Cumprida Só só Sou caipira Pira pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina Escura e funda Vem da minha vida Sou caipira Pira pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina Escura e funda o tempo O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventura Descansei e joguei Desisti e investi Se a sorte Se a sorte Eu não sei Nunca me vi Sou caipira pora nossa Sou caipira Pira pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a minha vida Ilumina a mina Que o meu pai foi peço E o meu pai Eu sou caipira Pira pora nossa Senhora de Dia parecida Ilumina-me no escuro e fundo